Você quer falar mais alguma coisa sobre tecnologia? Não, acho que a gente abordou legal. Eu tenho uma pergunta para o Laís. Na verdade é uma curiosidade. Embora eu trabalhe com importadores, exportadores, mas quando a gente fala em comércio internacional, sempre remete à ideia de que você tem que falar mais de uma língua. Além de falar sua língua, o seu idioma de origem, você também tem que desenvolver e falar outro idioma. Então, Laís, e qual o desafio que você encontrou nesse mercado internacional em relação a ter que falar outro idioma? Você fala lentamente outro idioma? E até cultura também. Exatamente, exatamente. Como foi, complementando você falando, uma mulher negociando com um mercado que... Você conhece outra que seja exportadora no gengibre? Não. Como foi isso? Então, a língua, o inglês, propriamente dito, é um facilitador, né? Se você fala fluente, se você compreende, se você escreve muito bem, te facilita muito, não só no comércio, mas como em muitas outras áreas. Mas, assim, eu não falo fluente, eu falo inglês já saltando. E, assim, eu comecei o meu negócio partindo do princípio de que eu preciso entregar um produto de qualidade e eu não preciso falar inglês fluente. Ora, se eu tenho um produto de qualidade, você me compra se eu falando inglês fluente ou não. Inclusive, uma curiosidade, antes da pandemia, no final de 2019, nós visitamos uma gama de importadores na Holanda e eu fui sem ninguém fluente, com a cara de pau e falei assim, ó, tô chegando aí amanhã e você já sabe que eu não falo inglês fluente, ok? Ok. Reunião, almoço, inglês e já o Santana, ó, fluindo. Mas é parenteão, né? É, tem isso, né? Lá e Santana. É, meu filho. E o negócio fluiu. Então, assim... Chico Anísio falava, qual é o idioma do dólar? Eu balanço um dólar e alguém vai entender que eu quero comprar alguma coisa. Exatamente. Então, assim... Olha, que fique claro, a gente não está dizendo que o idioma não é. Não fique isso. Você está nos vendo e ouvindo. O idioma é, sim, importante. Até hoje, boa parte de nós, acho que todos nós estudamos em algum momento. Mas isso não pode ser um limitador. Não. Não pode ser um limitador. A gente já falou de inúmeros desafios aqui. E se você não falar e precisar, a China, que talvez seja o contraste total do que a gente conhece de cultura, a China tem trocentos tradutores para te acompanhar de A a Z em qualquer lugar, é um custo muito barato. Então, esse não foi uma barreira. Nem nunca será. Se você, por exemplo, precisar viajar para uma feira, você contrata um tradutor paralelo ou um tradutor que tenha registro de juramentado, né? Que vai ser uma pessoa mais profissional e trabalha no seu estande ou anda com você na feira. Isso. Mas eu também já fui numa feira, com a cara, com a coragem, fiz reunião com o portador e tudo, com o meu inglês e já soltando, ó, tô chegando aí no seu estande amanhã. E você sabe que o inglês aqui é meio difícil. E é isso aí. É você virar nos trintas, né? Antes do Carlos encerrar aí, é bom que tá gravando. Eu deixo registrado, que eu te admiro muito. Você falou que eu não te falei isso. Ah, então fale e não fale. Eu já te falei várias vezes que eu admiro muito sua trajetória. Não, nunca ouvi. Não, você nunca foi. senão a primeira vez, pô, você tá de sacanagem, você tá com uma mulher. Então que fique registrado. Fique registrada. Obrigada. Você é uma pessoa diferenciada. Obrigada. Meu inglês e joelho e soltando faz muito sucesso, tá? É, imagino. É. É, imagino. Obrigado.